Guarda Rosa Guarda Rosa Que eu te dei Esquece os males Que eu te fiz a rosa Vale mais Que a tua dor Se tudo passou Se o amor Acabou A rosa Deve ficar Num canto qualquer Do teu coração O amor Ele verá Guarda Rosa Que eu te dei Esquece os males Que eu te fiz a rosa Vale mais Que a tua dor Guarda Rosa Guarda Rosa Que eu te dei Esquece os males Que eu te fiz a rosa Que eu te fiz a rosa Vale mais Que a tua dor Se tudo passou Se o amor Acabou A rosa Deve ficar No canto qualquer No canto qualquer No teu coração No canto qualquer Amor Eu Viverá 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 Obrigado.